E aí pessoal, eu sou de novo Fernando Capi com mais um vídeo pro canal Dando continuidade aqui na nossa série no FIFA 18, nosso modo carreira esse Que é o penúltimo jogo da temporada, não, da nossa série, tá galera? Que a nossa série vai se alastrar até chegar ao FIFA 19, né? É, pois é, vai ser longa demais a nossa série, né? Mas vamos continuando aí, velho Então galera, o que que aconteceu? A gente teve bastante tropeço aí, cara Fiquei até bastante nervoso com esse time ainda, tô bem nervoso com ele Porque assim galera, como vocês olharam ali, ó O Chelsea passou a gente, tá um ponto na frente Não sei contra quem eles jogam Se a gente perder, já tamo fora A gente não vai ser campeão E a gente joga de visitante, cara, contra o Manchester United, velho Então tipo assim, vai ser um jogo dificílimo Lá na casa dos caras, o Manchester que precisa apenas de um empate Pra se garantir aí na fase de grupos, né? Da Champions Cup A gente já tá, já certinho ali Olha o Manchester City, que dó, cara Não vai pra Champions Cup, velho Pois é Vai ficar de fora E é isso aí então galera, a gente precisa vencer e torcer pro Chelsea tropeçar Ou empatar ou perder Mas a gente precisa vencer, cara Então vamos lá pro jogo Mandem energias positivas aí, né galera Pra que dê tudo certo Pra que dê tudo certo Já vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá no lendário Certinho O time tá meio cansado, cara Olha o Carrilho Cansou bastante, mas o Ambarabá não Aí ali, cara Eu vou colocar o Jordana Yuv Na lateral aqui Eu vou colocar o Jajedi Aqui eu vou colocar esse cara Que eu não sei o nome dele Vitinho vai pro banco Sucesso vai ficar no banco, sucesso Muito sucesso pra você, rapaz Não, ó Sucesso vai ficar aqui, ó Pra entrar no lugar do Gans Deixa eu ver, cara Vitinho O Richarlison aqui E o Vitinho aqui, ó Então é isso aí, cara Esse é o nosso Último time Da Premier League, né Vamos ver aí O que o futuro nos aguarda, né O que nos espera lá na frente Não sei se na próxima temporada Vamos estar no Atifor Vamos estar em outro inglês Ou vamos partir pra outra liga Pois é, galera Tem tudo isso Será que vão ser campeões hoje? Será? A gente vai contar tudo pra você daqui a pouquinho Fica com a gente Fica ligado Olha o Ganso aí, cara Tá Isso aqui é cena, hein Vamos lá, cara Sem relação O Embraer morri, caralho Cara, eu tô com medo, velho A gente ganhou, cara Um caso deles por 3x0 Então os caras devem estar bem puto com a gente Mas eles não vão querer o Chelsea como campeão, né Então os caras poderiam dar uma ajuda pra nós, cara Ai, ai, ai Por mais que eles não querem o Chelsea como campeão Algo que eles querem mais ainda do que isso É que eles se classifiquem Aí pra Como se disse, pra Champions Cup, né A campanha do time é boa E merece ser recompensada, Thiago Olha, se eles assumirem a liderança hoje Dá pra dizer que pintou o campeão Mas é claro, seu burro É o último jogo Ganso E ele se manda pro ataque com a bola Vai, vai, pelo amor de Deus Ah, velho E ele não deixou a bola passar o cruzamento De endereço certo A bola veio a manter ele antes de sair Cara, eu esqueci de tirar esse cara, velho Mata Cara, horrível Só destruindo o nosso time, cara Só destruindo Meu Deus Cara, que é um atalho do coração Cabeceou de olho aberto e com consciência Tiagão Acabou mandando por cima Mas realmente levou perigo Renato Augusto Pereira Jadjê Ganso Gray Desacarimpo dentro da área Opa 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 Não chegou desse tiro Bom corte Opa Não tô falando muito, cara Porque Velho O jogo tá tenso Cara Preciso O vencer Pernalte Meu Deus, cara Meu Deus, gente Que roubalho, hein? Como eu falei, galera O jogo tá tenso a gente precisa ou vencer essa partida ou vencer, a gente não tem outra alternativa, cara, é arriscado só empatar, só e torcer por uma derrota do Chelsea, cara, a gente precisa vencer e torcer para os caras só não ganhar lá, né, aí a gente perdeu o sucesso para hoje, né, não está podendo, olha só, boa bola, cara, nossa, que golaço, velho, que golaço, ótimo, continuar na mesma postura, cara, só 1x0, só 1x0, cara, vamos fazer como se estivesse 0x0 ainda, velho, Ah, é um barabafo, está de brincadeira, cara, estão cercando ele, nessa dividida, a bola sobrou, olha, meu Deus, cara, que defesa, cara, alguns também não podiam ter perdido esse gol, hein, está louco? Ah, eu sei, velho, foda, cara, se não der esse tipo de partida, assim, porque a gente se vê, não sei, cara, eu estou até gaguejando, isso deixa muito tenso, cara, sei lá, se fica doido, é tudo culpa desses jogadores aí, cara, acharam que já estava tudo ganho, pararam de jogar, cara, ai, e olha onde o juizão pegou esse toque no braço, Caio, que perigo, a defesa não pode dar um mole desse, Thiago, a falta é perigosa demais, boa, vamos, vamos, gancho, hein, olha o Guns, cara, muito fraco, William Carvalho, esse William Carvalho também é baita jogador, cara, O que? A gente não tem dinheiro pra comprar? Meu Deus. Ah, velho que céu, eu vou chorar. Choram, velho. Ah, cara, o que nós vamos fazer agora, hein? Nossa, cara, velho. Cadê o Chelsea ali, velho? O Chelsea tá ganhando, cara. Botei um troço, velho. O Chelsea tá ganhando, filhão. Estamos no teatro dos sonhos e vai começar o segundo ato. Renato Augusto. Vai tentar ataque perigoso. Paulo Henrique Ganso. Ah, Grey. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Martial. William Carvalho. William Carvalho. Vague. Mata. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Chances incríveis. Nossa, esse cara não joga nem mais, né? Devia ter passado a bola mais rápido. E esse segundo a mais é que fez para a defesa conseguir sair. kkk Jajiji. Jago pela lateral. Green. Olha a chance de gol. Green. Ah, valeu, velho. Valeu mesmo, cara. Vamos colocar um sucesso já no jogo, galera. Se tirar o Gansky não tá muito bem, né? Hum... Um gol só é muito pequeno. Um jogo, né? O Manchester United vai jogar em descanso. Vamos ficar de olho. Matisse. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Zlatan Ibrahimovic. Nossa, velho, gelo. Agora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Jadjede. Gray. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Blind. Martial. Ele tem opções por ali. Ele tem opções por ali. Olha essa bola do Ica. Esse time acertou o bandeira. O técnico tenta imutar o time pra correr atrás da reação. Os caras estão tudo cansados, Jadjede. Os caras estão tudo cansados, Jadjede. Renato Augusto. Jadjede. Reposição de bola. O barabaco. O barabaco. Mais fraco que isso. Impossível, velho. Segura. O barabaco. O barabaco. O barabaco. Mais fraco que isso. Impossível. O barabaco. Segura essa arcada do Ibra. Precisão do passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Jadjede. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Saiu a bola. E o treinador tá atirando o cara só pra ele ser aplaudido, Caio. Jogou demais hoje. Tem que colocar um bitinho, né, cara. Tô meio descansado, Jadjede. Não era hora de passar a bola. Mudando tudo errado. Renato Augusto. A defesa vai receber. Ah, fuga aí. Amor de Deus, velho. Boa tabelinha. Blind. Opa. Ander Herrera. A tática padrão não tava funcionando então o time resolveu ir pra cima a partir de agora. O time vai afiscar tudo agora. Vai na base do desespero. Pressão total. Vamos ficar de olho com esse ataque. Olha. Nossa, cara. Ia falar que golaço, velho. Não acredito que essa bola não entrou, hein. Passe bem interceptado. E não há dúvida que a coifada. Fotinha ali, né, Sujizão. Ai, Vianha. Nossa, bola. O gol de sucesso. Meu Deus. O gol de sucesso. Não enfrenta a bola do Ibra aí, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, cara. Os caras deixaram o zagueiro passar desse jeito. Não dá. Sensacional. O gol do tremeidão da um empate. Levou uma melhor para a cara a cara. e é garantido a vitória com essa defesa que eu tenho que o tempo tá meu Deus cara e se aparecer outra chance clara como essa e pega o sucesso boa tá indo pra cima tamo gostando dividido e a bola ficou livrinha aí bateu na defesa escanteio e olha aí tá fazendo uma grande partida hoje o Thiagão uma atuação de gente grande a gente pode ver como ele finalizou durante o jogo o gol só não saiu por acidente tá acabando não roubar a bola de Tiago Richard ai meu Deus os cara roubaram a bola já estamos no minuto final do tempo regulamentar vamos ter mais três jogos o Thiagão Nadal me ocupeia essa bola e ele se manda pro ataque com a bola Richard bom a nossa vitória aqui a gente ganha no chum né cara ai ai pra consagrar o ganho o cara veio do banco e marcou tá fácil Caio outro time tá implorando pro jogo acabar e eu acho que esse deve ser o placar final mas do jeito que o time tá entregue corre o risco de tomar o outro dos atrestes e tá encerrada a partida acabou a temporada Caio Ribeiro vai com a carga gasolina no chatinho vai pra Ibiza agora né direto pro aeroporto Thiagão jogou jogou bem hoje né Caio o que que você achou jogou muito Thiagão ai galera pelo jeito que o Chelsea ganhou né senão os caras não tivão falar bem que ele era campeão cara que tristeza velho que bad que bateu agora hein O Chelsea ganhou de 2 a 1, que sacanagem, que sacanagem Poxa, mas ó, ele vai permitir que aumentamos a locação da verba para transferência Só o dinheiro da premiação, cara, 164 milhões, velho É dinheiro pra caramba, hein galera, que tá doido, cara Fazer o que, né galera, fazer o que, cara, agora só nos resta a final aí contra o Chelsea, né cara Pra pelo menos um campeonato aí a gente ganhar em cima dos caras Pra não ficar aquele negócio tão feio, né Mas é isso aí então, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta a página no Facebook Que vai estar aí na descrição do vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos E até a próxima, valeu, falou